Pessoal, para a aula de hoje eu vou usar o barroco natural, número 4. Você pode usar as cores de sua preferência, certo? Eu vou usar a agulha 2,5. E você vai fazer a medida na sua cintura, ok? E se você quiser que essa saia fica franzida, é só você aumentar mais as correntinhas, ok? Então, eu fiz aqui a medida da minha cintura, certo? E vamos unir aqui, pessoal, com um ponto baixíssimo na primeira correntinha que a gente deu início, né? Vamos subir três correntes, uma de separação, laçada, você vai pular uma de base e na próxima fazer um ponto alto. Nessa carreirinha você vai fazer desta maneira, ok? Uma corrente de separação, laçada, uma corrente de base e na próxima um ponto alto. Concluí aqui, pessoal, a minha carreirinha. Vou finalizar aqui na terceira correntinha com baixíssimo. Agora, gente, você vai fazer desta maneira por mais cinco carreirinhas como esta de ida e volta, certo? Ou se você quiser fazer na mesma, na circunferência. E daqui a pouco eu volto pra gente continuar, então. Vamos subir aqui as três correntes, uma de separação, laçada. Vou fazer um ponto alto sobre ponto alto por todas as cinco carreirinhas, certo? Separadas de uma correntinha. Concluí, pessoal, aqui as minhas cinco carreirinhas, totalizando com a primeira figura seis. Vou fazer aqui mais uma correntinha. Na terceira aqui, vou finalizar com baixíssimo. Agora, você vai pular aqui um baixíssimo, um espacinho. Fazer dez correntinhas. Você vai pular um, dois, três. E no quarto espacinho, vai fazer um ponto baixo. Vou fazer um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Vai pular três espacinhos e no próximo, um ponto baixo. Se você achar que vai ficar, assim, muito apertadinho, você pode fazer... Em vez de pular três espacinhos, você pula apenas dois, certo? Então, gente, a carreira toda você vai trabalhar dessa maneira. Dez correntinhas e pulando de três em três espacinhos e no quarto ponto baixo, certo? Vou fazer aqui a minha e daqui a pouco eu volto. Pessoal, eu vou concluir aqui a minha carreira. Agora, gente, eu fiz aqui, ó. Antes de concluir aqui, eu fiz cinco correntinhas. Vou fazer aqui três laçadas. Vou passar aqui, ó, onde eu iniciei aqui a primeira, né? Vou introduzir aqui. E passar de dois em dois, certo? Porque saiu aqui, né, gente? Então, pessoal, a partir daqui, você já pode começar as dez correntinhas. E aqui no próximo espacinho, a argolinha, né? Vamos fazer os pontos baixos. E assim, gente, você vai fazendo o tamanho de sua preferência, certo? Eu vou fazer aqui as minhas carreirinhas dessa forma. E daqui a pouco eu volto aí e vou mostrar as contagens pra vocês que eu fiz. Na minha preferência, ok? Se você quiser maior, se você quiser menor, fica a seu critério. Concluí aqui, pessoal, as minhas carreiras. No total, ficou 19 carreirinhas, certo? Gente, agora vamos para essa parte de baixo. E vamos fazer tassel para pendurar aqui, né? Então, você pode intercalar em uma argolinha, outra não. Ou você pode colocar em todas as argolinhas, certo? Então, esse tassel, gente, eu peguei um cartãozinho e dei dez voltinhas. Certo? Cortei um pedacinho do fio, né? E vou dar aqui um nó. Um nózinho para prender. Vou em uma argolinha dessa. Vou prender o meu tassel. E as perninhas do nozinho, pessoal, eu vou juntar aqui, né? Com o restante dos fios. Pegar aqui. E dar um nozinho, né? E formar o tassel. Você vai fazer assim por todas as argolinhas. Ou, como eu falei, você pode estar fazendo apenas em uma outra não. Em uma argolinha, outra não, certo? Vai ficar muito lindo. Depois é só você dar uma paradinha aqui, né? Nos fios. Então, pessoal, sobre o cordão aqui, você pode estar fazendo as correntinhas. Ou você pode colocar um, certo? Então, eu optei, gente, por colocar um cordãozinho já feito, né? Era de outro short meu, o cordãozinho. E vou colocar ele, certo? Mas, se você preferir, você pode fazer as correntinhas, né? E transpassar aqui na carreirinha. Então, eu vou fazer aqui meu tassel. E a gente também tem aqui a finalização, certo? Daqui do cós. Você vai introduzir aqui a agulha. Pegar aqui a laçadinha. Subir três correntes. Laçada. E na primeira correntinha, vamos fazer um ponto alto. Aqui no espacinho, faço um ponto baixo. Você vai fazer assim por toda a carreirinha, certo? Vai ficar esse pontinho aqui. Essa finalização perfeita. Em vez também dessa maneira, você pode estar fazendo ponto picô, ok? Então, pessoal, eu vou fazer aqui a minha carreirinha. Transpassar o cordão e colocar aqui o tassel. Daqui a pouco eu mostro ela pronta. Meninas, eu optei por colocar aqui o tassel em uma argolinha e outra não. Uma argolinha e outra não, certo? Pra não ficar muito pesado. Mas aí fica a seu critério, né? Já coloquei aqui o cordãozinho. Ficou muito lindo, né, pessoal? Para o carnaval. Vamos desculpando aí o barulho. E também estou fazendo esse vídeo muito rápido devido à memória do meu celular, certo? Então, pessoal, se vocês gostaram, cliquem em gostei, curtem, compartilhem. Inscreva-se no canal. Clique aí nos links abaixo aqui na descrição e siga-me nas redes sociais. Deixa aqui abaixo o que vocês acharam. E até o próximo vídeo.